Gente, bota aqui embaixo qual foi a melhor compra, por favor, se vocês me amam, não votem em mim. Que isso, Mariana? Por mim que você falou até a depressão. Oi, gente! Não grita, Mariana. Tá com vergonha. Ninguém vai entender o que eu tô falando mesmo. Nem vai ter alguém que quiser falar comigo. Se a pessoa não puder me xingar, eu vou fazer desentendido que eu não sei falar inglês, eu não tô nem aí. Oi, gente. Oi, gente. Agora eu dei um oi normal pra não... Mas é que eu começo todo vídeo gritando, eu vou gritar aqui também. O vídeo de hoje é o desafio dos 10 dólares. Sim. E esse desafio, primeiramente, a gente viu no canal das Drudes, da Pamela Drude. Que são perfeitas, inclusive. Ano passado a gente tava aqui em Orlando com elas. Sim, maravilhosa! Você tem 10 dólares pra comprar aqui. Ela tem 10 dólares e eu também. E a Mariana tem 10 dólares. Acho que eu vou participar também. Não. Com as pessoas que não é interessante, não? Então a gente grava um outro depois comigo, pode? É, pra ver se as pessoas quiserem muito. Então tá, comentem aí. Se vocês quiserem, eu gravo com as meninas um, que eu queria participar também. Elas são no teatro, que eu quero deixar. Comentem lá no perfil delas pra elas gravarem comigo. Sem a Hawking. Tem tempo pra gastar? Não. Tem dinheiro pra gastar? Dinheiro dela. É mais complicado. Ter dinheiro pra gastar? Ela não vai dar falta de gastar. É, eu acho também. Mas aí, ó, eu vou ter 10 dólares e ela também. E a gente vai ter que comprar vários itens aqui. Porque pra quem não sabe, aqui na Dollar Tree, que é onde estamos, tudo é 1 dólar. Ou seja, eu vou comprar 10 itens e ela também. Quando a gente chega em casa, a gente vai comparar as compras e ver quem fez a melhor compra. Então fiquem até o final pra ver as nossas compras. E pra botar aqui embaixo também, nos comentários, quem que ganhou. Eu acho que vai ser eu, porque eu sou muito mais legal e inteligente. Tadinha. Ela acha que ela vai ganhar. Que dó. Ai, eu tô andando pela loja agora e vou pegar uma cestinha primeiro que a Mariane. E eu já tô olhando o que que eu vou comprar, gente. Eu não sei mesmo. Achei clips. Meu Deus do céu. Gente, essa loja é um paraíso. Tem glitter. Olha... Não tem maturidade, não. Peguei agora minha cestinha. Meu, tem muita coisa. Gente, o que que eu vou comprar? Eu não sei. Escova de cabelo, 1 dólar. Ó, peguei duas bandanas aqui. E tem também essa aqui, mas eu prefiro mais a preta que a branca. Ai, vou comprar lacinho de cabelo. Não, não vou não. Não tô precisando. Olha, gente, tem coisa até de animal aqui. Bem legal. Tem muitas, muitas, muitas coisas. Eu fico querendo fazer uma compra boa demais e vou ignorando tudo. Porque eu falo, não, tem que ser uma coisa melhor. Ai, até agora eu não peguei nada. Gente, tem M&Ms aqui, véi. Mariane, Mariane. Olha aqui. Gente, olha a sensação. É tudo 1 dólar. Pô, me olha com a cara tipo, o que que você tá fazendo? Menina, para de filmar no meio da loja. Olha, vim para a parte de comida aqui. Gente, que delícia. Ai, Jesus. Gente, eu não sei mesmo. Não sei fazer esses tipos de compra sob pressão. Temos esmalte. Será que sou eu mesma que vou levar o esmalte para o Brasil? Vou mostrar para vocês o tanto esmalte que tem. Olha isso. Tem de todas as cores. Tem azul. Olha essa cor linda. O vermelho. Só que eu não lotei mais os esmalte daqui não, quando eu comprei da outra vez. Isso aqui é metálico? Gente, que lindo. Olha isso, é metálico. Gente, estou numa parte nada verde. Coisa de limpeza. E eu tenho 2 dólares ainda só. Não sei o que eu compro. Olha, esse corredor eu não sei do que que é, porque tá meio misturado. Mas aqui tem maquiagens. Eu não sei, mas eu vou levar alguma coisa. Alguma maquiagem eu vou levar. Ó, vou levar isso aqui, que é para fazer tipo pizzinha. Né? Tipo pão sírio. Vou levar. Põe aí, mãe. Pessoa que só pensa em comer. Tá em comida. E eu peguei uma... Olha minha capinha! Que que é isso? Uma capinha de espelho, mas nada útil. Ó, gente. Vocês dizem que eu vou levar uma máscara facial. Que é essa aqui, ó. Será que é boa? Eu amo esse negócio de maquiagem, gente. Adoro. Eu queria aquelas brilhantes? Queria, mas tudo bem. A gente se contenta com essa. Decidi que eu quero uma escova de cabelo. Vou comprar uma escova de cabelo. Vou comprar essa aqui, ó. Mas não essa coisa. E eu acho que vou levar uma toca de banho, gente. Não sei. Será que é útil para não deixar o cabelo úmido no banho? Eu gosto de toca de banho. Vou levar. Podia ter uma da Frozen, né? Eu ia gostar. Decidi que eu vou levar essa base aqui, ó. De unha. Tá falando que é base endurecedora. Eu acho que é para endurecer a unha, né? Eu espero que seja. Meu Deus! Olha esse pratinho, mãe. Ai, que bonitinho. Mas nada útil, né? Coisa de massagear o corpo. Acho que eu vou levar um. Não sei. Olha a quantidade de comida que tem por um dólar. Tem hambúrguer. Gente, vocês não me entendem. Tem de tudo. Gente, ó. Comprei seis itens. Vocês acham que minha compra tá mais útil do que a da Mariane? Eu não sei o que ela tá comprando, né? Não tô vendo. Então, comentem aí quem vocês acham que vão ganhar. Porque eu acho que sou eu. A Mariane acho que é ela. Tenho certeza que sou eu. Meu Deus! Olha que gracinha esse negocinho. É de colocar lápis. Olha essa capinha. Gente! Eu amei! Olha o tamanho que é essa loja. Olha o tamanho que é esse corredor que tem. É enorme. Olha a Natânia. Olha esse giz de cera. Tem 48 unidades. Gente, a gente tem... Ah, Mariane! Olha o que eu fiz, mãe. Mãe, me ajuda. Obrigada. Olha que coisa mais fofa. Gente, isso aqui é uma velhinha e ela acende. Eu tô muito em dúvida se eu vou levar ou não. Vada aqui. Essa é a loja pessoal. Vada? Eu tô olhando com cada palavras. Pra praticar meu inglês. Vada aqui. Sai daqui. Senão ela vai falar que eu copiei as coisas dela. Eu nem sei o que ela pegou. Quatro dólares ali, tá? Nossa, pra mim ainda falta seis. Essa loja, ela tem um grave problema. Porque assim, você entra aqui e você não consegue sair sem levar nada. Porque você vai comprar qualquer coisa. Mesmo que você não vá usar só porque tá barato. Você olha e pensa... Meu Deus, olha isso. É um dólar só. Vou levar. Você não vai usar, mas você vai levar porque é um dólar. Comida, mano. Ai, que garfinha bonitinha. Olha aqui. Tem azul. Ai, tem azul também. As garfinhas aqui é muito mais bonitas. É um dólar no Brasil que é um carro. Tem lia, gente. Que pouco. Tem muita meia aqui. Será que eu levo? Eu não sei o tamanho. O problema é que eu não sei olhar o tamanho daqui. No Brasil não é assim. E tem meia de criança, gente. Meia colorida. Que, no caso, é essa que eu queria, né? Eu queria uma meia dessa. Ai, desculpei. Vou comprar um livro, gente. Em inglês. Estou escolhendo aqui. Eu não sei qual que eu escolho. A baleia. A história de amor. Fica até o final pra descobrir qual livro que eu comprei. Porque eu tenho várias opções aqui. Vocês estão vendo, né? E eu não sei o que a Marina comprou. Eu, tipo, não faço ideia do que ela comprou. Eu não faço ideia do que seja isso aqui, ó. Eu não tô com muita vontade de levar. Porque, em casa, isso é crocante. Eu gosto de mastigar coisas crocantes. Que duram. Porque são várias bolinhas. Será que é bom? Não sei também. Se bem que também tem M&M's, né? É. O que é melhor? M&M's ou isso aqui também pra comer? E o problema é que eu só quero levar comida, né? Porque eu passei aqui em frente e já quero levar um negocinho de chocolate. Mas também já tem um lá em casa, que é fitness. Mas eu quero qual? Quero o que engorda. Deve ser mais gostoso. Desisto. Vou me render as comidas, sim. Vou voltar pra área das comidas, sim. E vou levar comida, sim. Então eu não vou falar o que, mas vou levar. Tem Cheetos. Os Cheetos aqui... Vou fazer essa pausa pra falar pra vocês. Não. Esse Cheetos aqui é muito gostoso. Tipo, ou você gosta ou você odeia. Ele, sei lá, pareceu de pipoca. Não sei. Ele é diferente. Não tem no Brasil. Cadê essa menina? Vamos passar no caixa. Tathani! Para de gritar. A mulher é louca. Eu vou ganhar, gente. Minha compra tá muito melhor. Comprei um livro. Vem me atrapa-me Que é a hora do retorno já Ah tá bom, cheguei em casa A Laura não já é uma que ela comprou, né? Eu acho que ela é uma que ela comprou, né? Eu acho que ela é uma que ela comprou, né? Eu acho que ela comprou uma máscara pro rosto Não sei Onde que você achou? Não sei Vamos mostrar Então começa Eu comprei uma capinha por um dólar Onde você achou a capinha? Onde você achou? É sério, onde você achou? Não vou te contar, você não quer me contar que você achou a máscara A melhor compra que você vai querer, eu tenho certeza que você vai querer roubar de mim Mas é a minha compra O que é isso? É um sorvete de baunilha Gente, eu achei um sorvete de baunilha por um dólar Tô muito feliz, eu espero que seja gostoso Cancela a produção, falou que vai ser a Nathalie mostra o primeiro e depois eu mostro Cancela o sorvete, vai Então, ó, eu comprei um Reese's Comprei tortilha Ela só comprou comida, né? Comprei bandana Onde você achou? Gente, eu acho que eu andei muito lá Vem duas bandanas, mostra direito Vem duas, ó, uma branca e uma preta Eu tô me sentindo burra, eu não vi nada disso lá Comprei 64 giz de cor Comprei um lixinho De lixo já basta você, porque você não entrou Pra combinar com essa cara Que amor É brincadeira, gente É tipo um calapso também É, só eu com ela, vocês viram, né? Comprei uma estufa de cabelo Eu ia comprar? Comprei um caça-palavras em inglês Gente, a compra dela tá muito mais legal pra minha Comprei um livro também Você vai ler, hein? Leia e você vai ler? Sim A Baleia, uma história de amor E também, sopa de banho Muito útil E já comprei, ela tá bem mais útil A minha compra tá muito mais legal Eu falei que eu ia ganhar Gente, mas não para de equipar isso aqui, né? Agora são as minhas topas Mas eu acho que ela ganhou Porque tá muito mais interessante do que a minha Com certeza Bom, como eu já mostrei Eu comprei um sorvete, né? De baunilha Aí, ó, eu comprei uma garrafinha de água Porque eu achei ela bonita E beber água é bom Todo mundo fica desgraçado A minha compra tá muito mais legal Calma a boca Aí, ó, eu comprei Máscara facial Barulho, barulho externo Peraí, deixa eu abrir o Reese's primeiro Para de vibrar, que saco Me dá aqui Graças a Deus Eu respondo mentalmente as pessoas Estão vendo, né? Aí depois eu não vou responder a pessoa Porque eu vou lembrar da mensagem Vou lembrar que eu pensei Graças a Deus a mensagem E não vou responder Porque na minha cabeça eu vou ter respondido Que saco, gente O que tá acontecendo no meu celular Nunca pita Ninguém me manda mensagem Ninguém curte nada É só eu começar a gravar Vários contatinhos Vários contatinhos Dei vou te ficar só de Twitter Lê pra que que é bom aí essa máscara Hidratar Onde você achou? Agora falando sério Onde você achou? Não achei a maquiagem Eu comprei esse negocinho aqui Que eu não sei o que que é Ele tem cara de ser crocante e gostoso É bem duro Oi, mãe Deixa eu experimentar É gostoso Mas eu não esperava mais Ou seja, eu falei na compra O que é isso? Tá muito duro Oi, Letícia Oi, Letícia Temos bastidores, né? Ai, que gostoso Os moinhos de intercâmbio Temos pipoca Gente, eu abri o carro Enquanto elas faziam compras no Walmart Ela foi uma boa compra Uma pipoca Comprei meia Nossa, meia, Mariana? Gente, minha compra tá muito mais interessante Fala sério A gente tá viajando A gente usa muita meia Ai, se a meia acabar Tem mais meia Comprei essas velhinhas aqui Super fofinhas pra decorar o quarto Elas acendem, tá? E fica piscando Olha a decoração dela A minha decoração é um lixo É muito mais legal Não, a minha decoração tá mais legal Nessa vez, pá Mariana Eu lembrei dos meus bichinhos Eu sou muito fofa Muito cuidadora dos animais Comprei o negocinho pro meu gatinho, ó Continuando Eu comprei uma base De fortalecer a unha Ela endurece a unha Então Eu fiz uma boa compra sim E comprei Um Twix Que eu amo Twix Ou seja Vou recapitular aqui, ó Por que a minha compra é melhor que a dela Eu comprei Um chocolate Um sorvete Uma pipoca Que dá pra ver um filme Super gostoso com essas coisas Olha que legal Eu sou muito fofa E eu lembrei de levar um presentinho pros meus animais Eu comprei a decoração pro meu quarto Comprei uma máscara de rosto Comprei um item de beleza Gente, eu comprei uma base pras unhas Comprei uma garrafinha pra ir na academia Beber água, beber ataque É super importante Comprei meia Que a gente tem que pôr meia nova Pra não dar chulé E comprei O que mais? Só E esse negócio aqui É isso, gente Comprei super legal Comprei um livro também Que ela é a história da baleia Uma história de amor da baleia, gente Você não vai ler Eu não acho que eu vou ler Eu quero saber o que vai acontecer com a baleia E aí Eu comprei uma capinha E eu comprei giz de cera Agora eu posso fazer meu casa-palavra com giz de cera E pintar meus animais com giz de cera Comprei bandana E eu comprei uma escova de cabelo E tortilha pra todo mundo comer nessa casa Acabou A Damari antes que eu comprei uma coisa de comer É Fala pra Damari É, é, é Sabrinha, eu tô me respeitando A dela tem tortilha Para de procurar a compra Olha isso, Tani Para É bom Gente, bota aqui embaixo qual foi a melhor compra Por favor, se vocês me amam, votem em mim Que isso, Mariana? Por mim que se contarei a pressão Se você me odeia, pode botar em mim Então é isso, gente Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E deixo pra vocês Já Desempatar esse jogo de quem ganhou ou não Tá? Beijo Tchau